Você já ouviu falar em limpeza 360 graus? Hoje a gente vai falar do Silent Speed da VAP. Se você está procurando uma solução rápida, prática, para limpar aqueles cantinhos, embaixo da cama, em cima do sofá, entre meio a almofada, e até mesmo o tapete, entre as cadeiras, tem que ficar manobrando ali para pegar bem aquele cantinho difícil. Tem um sistema bem inteligente que eu vou falar para vocês, que é o 360 graus do Silent Speed. Normalmente quando você vai aspirar embaixo da cama, o que acontece? O bico do aspirador levanta, e você não consegue puxar aquela poeira, aquele pelo do cachorro que está lá por debaixo. Com o Silent Speed é diferente. Ele gira 360 graus. Toda vez que você está girando ele aqui, o que acontece? O bico é pressionado para a superfície. Então você continua aspirando e recolhendo toda aquela sujeira embaixo da cama. Além disso, você tem uma flexibilidade muito maior para desviar dos móveis e alcançar aqueles cantinhos bem difíceis. Mas ele não funciona só para o piso, ele também serve para a mão. Por isso que ele é dois em um. E para transformar ele no formato de mão é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é soltar o cabo elétrico. Então você vai girar essa parte aqui, e aí você puxa o cabo. A próxima etapa é soltar essa alça. E é só clicar aqui. Você pode utilizar ele com esse bico para aspirar o sofá, colchão, o que for. Ou simplesmente você pode retirar e utilizar sem nenhum bico. Ou utilizar o bico canto. É só encaixar aqui e sair aspirando. Toda a sujeira que você está aspirando vem para esse recipiente aqui. E esse aspirador possui uma tecnologia chamada Ciclone. O que é isso? Toda a sujeira que você está aspirando é compactada na parte de baixo do recipiente, deixando o filtro aqui mais livre, garantindo um vácuo melhor para o aspirador. E como que eu tiro toda essa sujeira que vem para dentro desse recipiente? É muito fácil. É só apertar aqui, um clique, e você já tem acesso ao filtro. Vamos à limpeza, tirar essa sujeira daqui e depois deixar ele pronto para o uso de novo. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o filtro EPA. Tome muito cuidado porque ele vai estar cheio de sujeira na hora. Então ele pode cair no chão. Vai próximo de uma lixeira, algum lugar onde você já queira eliminar a sujeira. Esse filtro aqui pode ser higienizado tanto com uma escova, cerdas macias, e você também pode limpar ele com água, sem problema. É só esperar secar para utilizar ele depois. O filtro EPA é bom porque ele retém bastante as partículas pequenas, voltando sempre um ar mais puro para o ambiente depois. Esse recipiente você vai esvaziar numa lixeira e também pode limpar com água. Então, bem prático. E aqui dentro ele possui uma borrachinha. Não sei se você vai enxergar aqui, mas esse recipiente, essa borrachinha aqui na verdade, ela protege para que a sujeira não retorne para o ambiente onde você estava limpando. É uma proteção a mais para você. Uma dica, pessoal, mantenha o filtro sempre limpo. Quanto mais limpo, melhor a eficiência do seu aspirador. E depois que você limpou esses filtros, esperou secar e vamos lá, vamos montar ele de novo. Bem prático, né? Essa parte aqui que é mais reta, você vai colocar na parte de trás. Encaixou, ele tem uma borracha que veda aqui para melhorar a performance. E depois é um clique e pronto. Você tem uma parte aqui que você encaixa e pronto. Esse produto ele possui na versão 127 e na 220. Então, antes de ligar na tomada, sempre verifique a tensão. E depois que você ligou na tomada, é só ligar e desligar o produto aqui. Esse acessório possui quatro rodas. Duas menores aqui na frente e duas maiores atrás. Elas facilitam para você deslizar sobre o piso sem riscar ele. Depois que você limpar o produto, então a gente vai montar ele por completo. De novo, só encaixar aqui. Travou. E a alça também é um clique e pronto. Colocou aqui e empurrou. Mais uma dica para vocês. Enquanto vocês estão utilizando no modo vassourinho, modo vertical, coloquem o cabo elétrico preso aqui. Isso facilita que você não fique enroscando no decorrer da limpeza. O bacana desse produto é que ele tem cinco metros de cabo elétrico. E na hora de guardar, ele tem um enrolador aqui atrás. É só você passando de uma ponta a outra. E no finalzinho, estão vendo que é longo, né? Pode acelerar aí o vídeo depois. E vamos para a parte final aqui. Então, a última volta passou. Ele tem uma pontinha aqui que você encosta. Encosta não. Você trava dentro do próprio fio elétrico. Apertou e ficou preso aqui para você guardar atrás da porta e para o próximo uso. Então, pessoal, esse aqui é o aspirador Silent Speed. Mais uma solução da VAP para você cuidar da sua casa e também da sua família. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.